Olá! Há mais de um ano eu comprei esse fone de ouvido sem fio por Bluetooth da QCY, modelo T1, e eu vou te contar tudo sobre ele, então já vou te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse fone de ouvido tem duração total de 16 horas, sendo até 4 horas ininterruptas de uma única carga, e a capinha dela de carregamento magnético oferece 2 horas de carga e é rapidinho. Então eu, por exemplo, trabalho fazendo atendimentos online de uma hora, também faço aula de pilates online de uma hora. E esses intervalinhos entre um atendimento e outro, eu coloco ele na capinha magnética e ela dá uma carregadinha no fone. E essa capinha de carregamento compacta garante 12 a 16 horas de uso. Eu acabo carregando ele na tomada a cada um ou dois dias e eu uso bastante o fone. Trabalho só usando o fone e também para as atividades pessoais. Vou te dar mais essa dica. Eles são ótimos para usar fazendo mais de uma atividade ao mesmo tempo. Eu gosto de aproveitar quando estou lavando louça para escutar alguns vídeos em inglês, por exemplo. Ele é modo estéreo e mono, a qualidade do som é boa, isola bem o som externo e eu que preciso de silêncio durante o trabalho, ele ajuda bem. E aqui nessa parte, que um dos fones já descascou, essa seria minha única queixa em relação ao fone. Mas como ele me atende em todo o resto, eu acho que vale a pena e tem a questão de que eu moro em um lugar que é muito úmido também. Como eu estava falando, apertando aqui, você consegue ligar e desligar o fone, pausar música, ele se conecta automaticamente. Então se eu estou usando o fone, tiro, coloco na capinha e depois volto a usar o celular sem colocar o fone, volta a sair o áudio direto do aparelho. E se durante um vídeo, depois eu coloco os fones novamente, eles conectam automaticamente novamente ao celular. E você também pode ativar o assistente virtual Siri e através de comandos de voz, executar várias tarefas. Ele também vem com mais duas opções de tamanho da ponta, para se ajustar da melhor forma no seu ouvido. Como eu falei, eu uso até para a prática de pilar. Eu comprei o meu fone na Amazon, que tem um ótimo prazo de entrega e é super seguro. O que vocês acharam? Na minha opinião, super valeu a pena a compra, ele tem mais de um ano e funciona super bem. Eu deixei o link na descrição para você clicar e ele já te leva lá. Curtam, se inscrevam, ativem as notificações. Obrigada e até!